Tá precisando instalar o CPF digital aí no seu celular, mas não sabe como? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você o passo a passo de como fazer isso. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje você vai aprender a como baixar, instalar e configurar o aplicativo do CPF digital aí no seu celular. Antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal ative aí o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Você vai acessar o primeiro link que tá aí na descrição do vídeo e vai cair nesse aplicativo aqui do governo do Brasil, aplicativo oficial do CPF digital, tá bom? Caído aqui no aplicativo, basta você clicar em instalar. Instalado, basta você clicar em abrir. E aqui começa a apresentação do aplicativo, seus documentos num só lugar, compartilhamento aí de dados e mais segurança na sua documentação. Clique em entendi. E agora você vai digitar o seu CPF e logo após a sua data de nascimento. Feito isso, basta você clicar em próximo. Aqui é pra você aceitar os termos e condições do aplicativo e clique em aceitar. Aqui é uma parte que você precisa provar que você é você mesmo e pra isso você vai acessar a sua câmera e validar através do seu rosto com uma selfie, tá bom? Basta clicar aqui em entendi. Clique em permitir pra ele acessar aí a sua câmera. Então, feito aí todas as medidas de segurança, ele vai pedir pra você fechar os olhos, virar pra direita, pra esquerda e tirar uma selfie sua aí pra configurar o app, tá bom? Então, nessa parte aqui, você precisa proteger com um pin de 4 dígitos. Adicionado o pin, basta você clicar em aceitar. E pronto. Automaticamente ele detecta o seu CPF e a sua carteira de motorista, se caso você tiver já a sua carteira de motorista, tá bom? Então pronto, a nossa conta já foi configurada aqui. Basta você clicar em qual você deseja. Clicado no CPF, ele já aparece o seu CPF, um QR Code pra ser consultado aí. Se você quiser enviar pra alguém. E pronto, CPF digital concluído aqui a configuração no nosso Android, tá? Ele aparece aqui em situação regular, tudo ok com o seu CPF. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É rapidinho, é só clicar no botão inscreva-se, ativar o sininho de notificação pra você ser sempre lembrado dos nossos novos vídeos. Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui em mais esse vídeo. Um abraço pra você, até a próxima, falou, fui!